Vamos lá, vamos contar de verdade, né? 2018, 2019, 2020, dois anos. A gente casou em 2021, né? Foi. 21, dois anos e... Falta meia hora você me avisa, que aí eu... É, foi isso mesmo. Fala em lá, amor. Essa é a realidade, essa é a vida real, meu amigo. Nós estamos com eles hoje. Olha, influenciadora, empresário, três anos de casado, lindos, maravilhosos, sem nenhum problema. Nunca tiveram uma discussão no casamento. Até o fato de saber as datas, né? Porque aí, meu filho, eles já estão... Obrigada pelas datas. Quando foi que a gente conheceu? Estamos de volta com o Até Que a Morte Separe. Então solta a vinheta. Edson e Bia aqui com a gente hoje. Que alegria ter vocês aqui. Dois lindos que moram no nosso coração. Fazer coração pra eles. Coraçãozinho. A gente também. A gente também. A gente também. Já são nossos amigos pessoais. Mas antes disso, também já tivemos a oportunidade de conhecê-los, né? Através das redes sociais. Porque eles mostram muito também a vida, a dois, o romance entre eles. É verdade. Três aninhos, né amor? Tá na flor da idade, de amor. E talvez, e talvez, você que esteja assistindo o podcast, deva estar pensando assim. Nossa, eles trouxeram pessoas que tinham 40 anos de casado, 30 anos de casado. Como é que um casal que tem 3 anos de casado pode ensinar alguma coisa pra gente? Talvez isso esteja passando em toda a sua cabeça. Mas eu quero dizer pra você que nós temos 10 anos de casado e nós aprendemos todos os dias com eles, né amor? É verdade, viu? Eles compartilham muito. Eles compartilham muito. É isso que é legal. E pra gente é um privilégio ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada, amigos. Pra gente também. É muito bom estar com vocês aqui. E eu tenho certeza que esse projeto tem edificado muita gente, né? Mostrar casamentos reais, pessoas reais, como é que funciona. E isso impacta a vida de muitas pessoas, né? E hoje a gente tá aqui pra compartilhar um pouquinho, né amor? A gente vai compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa história. Tudo que aconteceu. Muito feliz, gente. Obrigado, Lohan e Guto. Eu tenho absoluta certeza que a gente, com vocês, a gente vai fazer alguma coisa de diferente nessa geração. Eu creio que Deus tem feito grandes coisas. E esse é o nosso propósito aqui. Contribuir com a vida dessas pessoas. Isso é muito legal que ele já começou falando. Nessa geração, né? A gente percebe que o mundo, ele vai pra um lado, falando que o melhor é ser solteiro, né? E tem outra... E a gente segue uma palavra que o melhor é estar junto. Porque quando um cai, o outro levanta. E essa geração, ela é melhor do que as passadas. Pelo menos pra mim, né amor? Eu acho que ele já tem mais conhecimento. A internet tá aí. Ela ajuda muito as pessoas, desde que seja usada com sabedoria, que tenha mais conhecimento de que é preciso ter um relacionamento com Deus pra dar certo. E eles são prova disso nessa geração. Eu queria que vocês já começassem pelo início, né? Assim, como foi que vocês se conheceram? Vocês já tinham essa intimidade com Deus? Eles são líderes de casais hoje, gente. Então, eles servem na nossa igreja. Todas as áreas ali. Backstage. Na frente, atrás. De todas as formas, eles estão servindo. Então, eles têm essa conexão incrível com Deus. Mas como é que foi que vocês se conheceram? A gente conta a parte que você se apaixonou primeiro por mim. A gente conta a outra parte. Já sei aí que virou exatamente igual o Guto Ribeiro. Gente, ninguém imagina que foi o contrário, né? Ninguém imagina. É porque, assim, toda história tem duas versões. No nosso caso aqui, a dela e a verdadeira, que é a minha. Engraçadinha. Na realidade, nossa história é um tanto quanto engraçada. Mas, ao mesmo tempo, em... Como é que eu posso falar essa frase, né? Impactante? Impactante. É. Porque nós nos conhecemos pela primeira vez em 2016. Naquele exato momento, nós não tínhamos nenhum tipo de contato antes. E só em 2018, ou seja, dois anos depois, a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor e começar algo. Ou seja, de 16 para 18, tem um gap aí de dois anos. Sim. Mas vocês ficaram se falando durante esses dois anos? Ficamos. Nesses dois anos, é aí que a história começa a ficar um tanto quanto engraçada, né? Mas como é que foi esse encontro de 2016? Para vocês se conhecerem, depois foi e voltou. Vocês já eram da igreja, os dois? Essa é a história engraçada. Pois é. Vai, meu amor. Eu ainda não era, né? O Edson já era. O Edson era, mas ele estava um pouco afastado e depois ele voltou, ele passou um tempo, mas foi nesse período. Nessa fase, ele era o cristão Raimundo. Pé na igreja e pé no mundo. Ele até pode contar, ele conta melhor essa história. Vai, meu amor. Conta que a gente não precisa. A gente está deixando de falar, mas é uma pergunta atrás da outra. Perdão, pode falar. Compartilhar. Em 2016, foi o ano exatamente que a gente se conheceu pela primeira vez. Eu estava afastado da igreja. Tinha acontecido, na época, algumas coisas na minha vida que me fizeram afastar. E ela não sabia exatamente o que era igreja. Na realidade, a Bia, na época, ainda morava no interior do Ceará, que a gente já já vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, quando nós nos encontramos, nós fomos o típico amigo do amigo dentro de um date de terceiros. Vou explicar melhor. Pois explique, explique. Um amigo meu, na época, me convidou para ir para um local e disse que ele paquerava uma pessoa que tinha uma amiga. Muito comum. Quem era a amiga? Muito comum. Eu. Eu vou perguntar que não quer calar. Essa deu certo. Várias não dão certo. Várias não dão certo. Eu vou perguntar que não quer calar. Presta atenção. O amigo que paquerava com essa menina hoje está com ela. De maneira, hein? Então, eu só desculpa para vocês conhecerem. E o mais engraçado ainda, gente, porque nesse dia, Bia Morena e a outra menina loira. As duas vieram e eu olhei para ele. Cara, vem cá. Mas é a loira ou é a Morena? Eu não posso dar o bote errado. Qual é a tua, né? Eu tenho que entender, né? Para não dar o bote errado. Aí ele, não, cara. Eu estou conversando com a loira. Pode ficar com a vontade. Ou seja, eu falei, a Morena é bonita de verdade, né? E a Morena era ela. Rapaz, que Morena. Eu acho que você teve primeiro muita sorte. Da amiga ser tão bonita, tão incrível como é a Bia, né? Porque às vezes a pessoa, não, tem uma amiga, mas é porque é aquela que está ali encalhada há muito tempo. Mas não, né? A Bia ali toda limbo. É, eu tenho um amigo legal. Porque os meus amigos, quando me chamavam para uma dessas daí, eram uns tribofus, meu irmão. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus. Você já ia com medo, né? Não, não dá, não. E aí, Bia, como é que foi isso? Mas vocês já se apaixonaram assim quando se viram? Não, a gente nem conversou direito, não. A gente não teve uma conversa ali. Só estava no mesmo ambiente. Aí depois a gente começou a conversar, né, meu amor? Vamos contar a história, Bia. Como é que foi? Ela gosta de dizer que eu conte porque... Eu gosto da minha versão dele. Então tá. Ela se apaixonou por mim logo de cara. Não, eu estou brincando. Eu sei que você está brincando, eu entendo isso. Pode falar, meu amor. Vai, fala. 2016, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Aí, nesse momento desse local que a gente estava, a gente foi para outro lugar. E aí, nesse outro lugar que a gente foi, tiveram... Eu vou até, assim, deixar um mistério no ar, mas vai fazer contexto para a história. Tiveram alguns acontecimentos engraçados, mas sérios, que nos fizeram sair do local que a gente estava e ir embora. E aí, no outro dia, ele me mandou uma mensagem. No Instagram. Vocês não trocaram o WhatsApp, né? Não, trocamos o WhatsApp, mandou uma mensagem no Instagram assim, que noite doida, né? Uau, que mensagem. Que partida de algum local. Que noite doida, né? E aí, a partir daí, a gente ficou conversando de vez em quando no Instagram. Ele viajou, foi morar fora há um tempo. E aí, ele postava muita coisa, estava lá, estava na época do furacão, né, amor? Lá em... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E ele postava muita coisa. E eu comentava, como é isso? O que está acontecendo? Meu Deus, não sei o quê. E aí, a gente... Estou morrendo de medo de acabar no furacão lá. Pois é, eu falei, meu Deus, gente, eu preciso saber. E aí, a gente ficou conversando nesse gap aí de 2016 para 2018. Então, a gente começava ali e botava um story, né? Aí, eu ia lá, botava uma coisinha, ele botava um story, né, meu amor? Eu botava. A gente tem algo incomum na história. A primeira cantada que a Lohan me deu foi num post meu também. Foi mesmo? Ela foi lá e botou assim, concordo com você, ó. Aí, eu falei, essa alma quer reza. Aí, eu fui logo no direct, falei, eu acho que a gente... É, faz o negócio de Deus, é coisa mais linda. Eu falei, concordo com você. Todo mundo que falar que concorda com as nossas postagens, está dando em cima da noite. Concordo, está dando em cima de mim, não. Concordo com você. Falei, rapaz, ó, para o bom entendedor, meia palavra basta. Tá bom, tá bom. Eu fui logo lá e falei, eu acho que a gente concorda em mais coisas. Temos mais coisas em comum. A história deles hoje aqui, amém? Não foi isso. Gente, e aí, como foi esse reencontro? Peraí, 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 peraí. Calma, calma, calma. Ali, vocês já se apaixonaram, conversando um com o outro ou ainda não? Não, ele disse que não. Quando nós nos conhecemos, depois dessa história, nessa noite maluca, teve um gap de 16, 17, 2017, e no primeiro semestre de 2018, eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu quis colocar a minha vida em ordem, que era o quê? É, finalizar os projetos que eu tinha começado e também já entrar em uma nova expectativa de relacionamento para um futuro casamento. Só que até então, nós não estávamos juntos. Nós nos conhecíamos, nos falávamos via internet, mas nada de mais. Nós nunca tínhamos saído juntos, nós nunca tínhamos beijado na boca um do outro, nós tínhamos feito absolutamente nada. Não, só um detalhe. A gente nunca conseguiu se encontrar nesse período, né amor? A gente não conseguia, a gente parece uma coisa. Tinha alguma, sei lá, ele chegou, ai praia. A gente não conseguia se encontrar. Não, esse encontro não acontecia. E no meio de 2018, aí começa a ficar a história um tanto quanto inesquecível, né? Nossa história começou engraçada, nessa noite maluca que aconteceu em 2016. E em 2018, começou a afunilar e a gente entender que era Deus realmente unindo as nossas vidas. que no meio de 2018, nós estávamos nos conhecendo mais via internet. Mais uma vez, como a Bia acabou de falar, a gente não tinha muito contato um com o outro, né? Tentávamos uma saída, mas não dava certo. Marcávamos de ir no outro dia, também não dava certo. Ou seja, Deus não estava permitindo que a gente se encontrasse. Essa era a verdade. Até que no meio de 2018, eu estava... Foi bem num período de uma micareta... Ah, essa é a parte inesquecível, né? Eu estava no meio de uma... De uma... No meio de... Micareta? No meio de uma micareta, pra ir pra uma micareta, quer dizer, daqui de Fortaleza. Não sei se a gente pode falar os nomes aqui, né? Pode, a gente tem vontade. Aqui é a real, conta a verdade. Somos gente... É, então pronto. O que que aconteceu? No meio de 2018, em Fortaleza, tem o... Fortal. Fortal. Aí, claro que você foi pro Hallelujah. Só que não, corta pra 18, vai. Não, e só um detalhe, amor. A gente estava nesse período de transição. Eu vim morar em Fortaleza em 2018, eu não morava aqui, eu morava no interior. Você é de onde, Bia? Eu sou de Groaíras, que é uma cidade perto de Sobral. Caraca! Então eu morava lá, ajudava em Sobral, minha vida era... Eu sempre vinha pra Fortaleza, eu sempre estava aqui em Fortaleza. Mas em 2018 mesmo, eu decidi vir morar aqui. Porque eu estava sempre aqui, chegou um tempo que eu estava todo final de semana aqui. Então a gente não faz nenhum sentido. Se eu quero trabalhar aqui, se eu quero impulsionar as minhas redes sociais aqui, eu tenho que vir morar aqui. E aí, no começo de 2018, eu vim morar aqui e entrei na Videira. Conheci a Videira, conheci a igreja. Mas não foi através do EIT. Mas não foi através do EIT. Conheci a igreja e comecei a ir, comecei a ir. Mas eu ainda estava naquela fase de transição, porque era uma vida completamente diferente da que eu vivia. E eu estava naquela fase de transição, ainda estava conhecendo o que era a igreja, o que era um relacionamento com Deus, o que era um relacionamento saudável. Então quando a gente está nesse período de transição, ele é um pouco confuso, né? E ele também estava voltando para a igreja, desse tempo que ele passou. E a igreja que ele estava voltando era a Videira também. E a igreja que ele estava voltando era a Videira também. Gente, olha isso. As jesuicidências. E quando você veio morar aqui, você veio só ou veio com a família toda? Eu vim sozinha. Vim sozinha, gente. Morajosa. Foi puxado, mas é parte da história. Quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Diz assim, eu vou morar só, vou para Fortaleza. É. Eu tinha 21. 21, né amor? 21. Muito nova. E eu vim assim... 20 para 21. É, 20 para 21. Meu Deus. E eu vim assim, literalmente, com uma mala. Eu tinha uns quadros na parede do meu quarto. Eu vim com os quadros, com uma mala e uma caixa de sapato. Caraca. Eu vim assim. Eu decidi que... E a decisão foi em duas semanas. Falei, ó, eu vou na próxima semana. E aí comecei a ajeitar minhas coisas ajeitando, ajeitando. Mas essa decisão não tinha nada a ver com o Edson. Não tinha nada a ver. Eu queria VIP, eu queria estudar, fazer faculdade aqui. Trabalhar, desenvolver. Coisas da vida, né? Coisas da vida, né? E aí você estava voltando. Vamos, não vamos perder o fio da minha área. É, não vamos perder o fio da miada, né? Em 2018, Bia vindo morar em Fortaleza e eu voltando para morar também em Fortaleza. Passamos o primeiro semestre ainda tentando nos encontrar, mas nada feito. Zero encontro. Ela se adaptando com a cidade nova e eu me adaptando com a vida que eu sempre tive aqui na cidade. Quando, em 2018, em julho, nesse período do meio do ano, é o Fortal. Não é o Hallelujah, é o Fortal. Eu lembro que na quinta-feira de Fortal, eu na época, ainda estava esses dois anos da minha vida longe de Jesus, que já já eu chego no porquê, mas na época eu estava longe de Jesus, eu decidi, na quinta-feira do Fortal, do nada. Não vou falar que foi por causa dela, porque na época não era e nem ela estava lá por causa de mim, porque também na época não era. Mas, quando eu cheguei no Fortal, ela estava na quinta-feira, e aí que a história começa a ficar inesquecível. Começou engraçado, agora vai ficar inesquecível. No Corredor da Folia, sabe aquela cena de filme? Que desfoca as pessoas do fundo. É, quando desfoca as pessoas do fundo, estava lá eu, no Corredor da Folia, ao lado de uma pessoa que até hoje eu não sei quem era, e eu vi a Bia, no meio do Corredor da Folia. Eu olhei para esse cara que estava do meu lado. Você estava no mesmo bloco? No mesmo bloco. Sem saber? E foi o único dia que eu fui, que eu desci, porque eu fui a trabalho, eu estava trabalhando num camarote. E aí eu passei todos os dias nesse camarote, foi o único dia em que eu desci para o Corredor. Quando eu a vi, o mundo todo parou. E começa a ficar a história mais romântica, né? Eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e falei assim, cara, fica aí que eu vou falar com uma pessoa ali. E o cara olhou para mim, beleza, eu acho que ele também não me conhecia. Eu fui indo para, em direção a Bia. Quando eu cheguei lá, como todo homem que quer chegar de um jeito legal na mulher, já chega tirando uma brincadeirinha. Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Oi. Né, aquele... Esse lugar não te pertence. Esse lugar não te pertence. O que você está fazendo aqui? Aí eu tipo... O mesmo que você. Como assim? Pulando e gritando. Lê, 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 lê. Cara, quando nós nos encontramos no portal, nós demos o nosso primeiro beijo. Ah, que leio. No portal. Olha como as coisas são. Naquele mesmo momento, a gente se despediu. Aí eu falei, ó, já deu. Vá para casa, aqui não tem nada para você. Vá para casa. Aí eu achei Mas tu ficou, mas tu ficou Aí que começa a história Quando a gente acabou de se beijar Ela saiu Eu também saí Algo dentro de mim falou Essa é a última boca que eu vou beijar na minha vida Eita Salve de palmas, salve de palmas Salve de palmas Dito e feito Fui embora Eu também fui embora Com uma hora de fordá Fui embora Esperei até a segunda-feira Pós esse evento Mandei uma mensagem pra ela Saímos pra jantar Na segunda-feira, pós-fortal Fomos jantar E até hoje estamos juntos Coisa linda Os internatos devem estar se perguntando agora O que era que tinha no beijo dessa mulher Esse homem E eu posso te responder A pessoa nunca beijou ela não Mas é porque eu preciso responder Ainda bem Graças a Deus Mas eu posso responder Porque isso é muito sério Gente Quando é de Deus Não existe dúvida O Espírito Santo revela É verdade Lembra que a gente já contou a historinha Meu marido me viu longe E falou Aquela mulher que eu vou casar Ali Eles já estavam Né? Assim Predestinados Um para o outro Só que claro Você tem uma escolha E também você tem a opção De escutar ou não O Espírito Santo Né? Porque Deus é bondoso Né? Então ele deixa você escolher Te deu livre a vida Amor Eu só tô curioso Porque eles falaram várias vezes Que o primeiro encontro Foi engraçado Que aconteceu coisa engraçada Mas eu não encontro nada Nesse encontro Eu tô doido pra saber Eu tô aqui pra depoção Alguém sabe Ele quer saber da noite Mas aí amor Eu acho que aqui vai ter que ser O dia inteiro Pra gente conversar Eu agora Eu quero já saber Que depois desse beijo Que eles estão juntos Até hoje Como é que foi Né? Assim que vocês descobriram Realmente Você já chegou pra ela Na segunda-feira Falando que Ah eu senti isso Enfim Como é que vocês hoje São tanto exemplo Como vocês são Pra nossa geração Houve um processo por aí Né? Eu tive o privilégio De crescer na igreja Desde os meus 14 anos de idade Eu faço parte da CC Videira Que é a nossa casa Que é a nossa igreja E dos 14 aos 21 Eu estive praticamente De forma integral A minha vida era pautada Em ir para a igreja Então isso me trouxe muitos Muitos ensinamentos Eu acredito que Fortes da palavra Sabe? O firme fundamento Que de fato É a Bíblia Isso carreguei Desde que Eu era criança Praticamente Pré-adolescente Até hoje Então nesse gap De dois anos Que eu fiquei longe De Jesus Tive algumas experiências Que eu entendi Que aquela vida Que eu estava levando Longe de Jesus Não era a vida Que eu deveria levar Para sempre Quando eu retornei Em 2018 Para morar em Fortaleza E teve esse episódio Do beijo A nossa aproximação Duas semanas Depois desse episódio Eu fui Para o Moriá Que é em Belo Horizonte Que é um programa Da Estância Paraíso Que acontece na Estância Paraíso Programa maravilhoso Acredito que vocês conhecem Obviamente Muita gente fala sobre isso Só dando um entre parênteses Muita gente fala sobre isso E a gente, né Amor, tem esse desejo Nós vamos logo Logo para lá Esse ano Mas assim É transformador, tá gente Todo mundo que fala É igual o método cis, né Tipo assim Você entra em uma pessoa Sai e outra Completamente diferente É um divisor, de fato É um divisor Tu foi só? Fui só E na época Aconteceu o beijo De forma cronológica Aconteceu o beijo Duas semanas depois Fui para o Moriá Quando eu fui para o Moriá Eu enviei uma carta Para ela Escrita à mão Um chocolate E uma rosa Escrevendo assim Estou indo para um retiro Em Belo Horizonte Vou ficar três dias Desconectado Quando eu retornar Eu gostaria de continuar Da onde nós paramos Porque eu realmente acredito Que vale a pena tentar Um beijo Até breve E fui para o Moriá Quando cheguei no Moriá Fiquei O primeiro dia São três dias esse programa Primeiro dia Imerso na presença de Deus O segundo dia Maravilhoso No terceiro dia Eu fiz uma oração Não, mas calma Tem que falar É forte A gente É forte Então fala Uma briga Antes De ele viajar Gente, a gente estava assim Há duas semanas Verdade Duas semanas Se conhecendo E a gente teve Uma briga horrível Nem eu lembro O porquê dessa briga Uma briga horrível Horrível Uma briga mesmo E aí a gente ficou Sem se falar Aí ele foi Para o Moriá Então foi por isso Que ele mandou a carta Com chocolatezinho Mandou a cartinha Avisando E a gente ainda não estava Se falando Dessa confusão Porque senão A Bia pensava Que ele tinha dado PT Sumiu Desapareceu Três dias Não falou mais nada Safado E diante Dessa história toda Eu em Belo Horizonte A Bia aqui em Fortaleza Eu me conectando Com Deus lá E ela se conectando Com Deus aqui Nesses três dias Eu fiz uma oração E eu perguntei Senhor Se esta mulher É de fato É a mulher Que o Senhor tem para mim Me dá um sinal Parênteses Eu gosto de falar Que foi uma experiência pessoal Não é um padrão Teológico Nem um padrão bíblico Ou algo nesse sentido Foi algo que aconteceu Com a gente É uma experiência Pessoal com Deus Não recomendo também Que tudo É Dessa sinal É Não Dá um sinal Principalmente para relacionamentos Porque Ainda no parênteses Relacionamento Existem muitas decisões E o relacionamento Ele é fundamentado Em decisões De Começar E permanecer Então Acredito que a gente Vai falar sobre isso Daqui a pouquinho Mas Essa foi uma experiência Pessoal com Deus Sobre a nossa história Sobre a nossa vida E eu fiz essa oração Fecha parênteses Fiz essa oração E pouco tempo depois Fui para o quarto Na Lá do Moriá E nós não tínhamos Nos falado Nesses três dias No terceiro dia Quando eu fiz essa oração Eu vejo uma notificação No mesmo instante Do meu celular Com o nome Bia Brasileira Dois pontinhos Oi Oi Só isso Muito bom Era um sinal Era só um oi Que eu diria Jesus Aí eu falei Oi tudo bem Ainda estou aqui Em Belo Horizonte Mas vou retornar Nos próximos dias A gente conversa Ela não Tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Aqui Tá tudo bem Desliguei o celular De novo E naquele momento Eu entendi Deus tem algo Sobre a nossa vida Juntos Quando eu voltei Do Moriá Ela na igreja Já se aproximando De Jesus A gente sentou E decidimos juntos Essa é a vida Que nós queremos viver Uma vida com Deus É Essa é a vida Então vamos viver Uau Então vocês Começaram De um jeito Que posso Posso te dizer É o mais comum Hoje em dia As pessoas estão ali Na micareta Acham o amor Da vida delas ali Pode Pode achar o amor Da sua vida aí Mas só vai ser O amor da sua vida E permanecer Se Jesus estiver aí No caminho de vocês E eles demonstraram isso Muito bem Na história deles Né amor Com certeza Uma pergunta O que é que mais mudou Eu sei que foi pouco tempo De relação assim Sem estar com Jesus Sem estar na igreja Mas o que é que mais mudou Nessa relação Bia falou de uma briga Feia, pesada Que vocês tiveram Logo no começo Que se conheceram E tal Vocês acham Que se vocês Não tivessem Permanecido na igreja Não tivessem Buscado a Deus Vocês ainda Estariam juntos? Posso falar Que não É Com certeza não Eu acho Que o que mais mudou Foi a gente mesmo É Quando a gente Vai mudando Todo o resto Vai sendo transformado As suas atitudes Vão tendo Outro objetivo A sua vida Vai tomando Outro rumo O relacionamento Vai tendo Outro valor Um valor diferente As coisas essenciais Começam a ser De fato As essenciais Então você Começa a ter Uma direção A princípios A valores Completamente Diferente Do que os Que você tinha Ou do que Daquilo que você Estava vivendo Eu particularmente Não cresci Na igreja Então a minha vida Minha adolescência Até ali 20 anos O começo Da minha fase adulta Foi muito Intensamente Distorcida Em muitas questões Então pra mim O que mais mudou Foi de fato A gente A gente foi mudando O nosso relacionamento Foi melhorando Foi se firmando A gente foi Se comunicando mais A gente foi Entendendo de fato O que que era Construir uma família O que que era Ter uma família O que que era Casar O que que é Casamento O que que é Ter uma casa Uma família O que que é isso Então assim Pra mim Foi algo De fato Eu fui sendo Transformada Eu fui tendo Outro olhar Eu fui começando A E assim Eu glorifico muito A Deus pela vida Do Edson Sabe Porque Ele me impulsionava Muito Ele me via Muito Além do que eu era Isso me ajudou A me tornar melhor Ele sempre foi A pessoa Que olhava pra mim E eu falava Meu Deus E eu falava Muito Ele amou Mas você não é isso Você não é assim Você amou Isso E ele vinha Me apresentando Coisas que eu não conhecia Em paralelo a isso Eu ia tendo Um relacionamento Mais profundo com Deus Então Eu acredito Que de fato Um relacionamento Só pode ser transformado Quando as pessoas Que estão dentro Da relação Elas são Completamente transformadas Não tem como Ter um Um crescimento Um desenvolvimento Se você Vive a mesma coisa Se você faz A mesma coisa Se você não toma Atitudes diferentes Se você não caminha Em direção Ao que muita gente Muita gente fala Que acredita Mas às vezes Não caminha em direção Àquilo que acredita Por quê? Porque não decide Fazer isso Não decide caminhar Não decide Sair do lugar que está Então o que mudou No nosso relacionamento Hoje de fato Foi a gente A gente mudou A nossa vida Foi transformada E estamos aqui hoje Vocês se permitiram Serem transformados Vocês buscaram O caminho certo E se permitiram Ser transformados E juntos Faz a diferença Quando o casal Está nessa sintonia O poder do acordo Você estava em acordo Em manter Jesus No relacionamento De vocês Então vocês buscaram isso E essa é a diferença Por que que Ai não dá certo Comigo não foi assim Eu fui Ele não foi Enfim Os dois juntos Tem muito mais força Mas claro Se você já casou Aí isso já aconteceu Aí é outra situação Você precisa ir E depois o seu cônjuge Vai com toda certeza No momento certo De Deus Deixar trabalhar Mas se os dois Forem juntos Logo no namoro É a melhor coisa Desse mundo E o que que te deu A certeza De que ela Era a mulher Da sua vida O beijo Do fortável Ele já falou Não, não, não Quando ele beijou Deus falou pra ele Essa é a última boca Você não lembra não Da história Processos Processos E qual é O que que fez Você falar assim Não é ele Que eu quero dividir O resto da minha vida Eu começo Pode ser Quer que eu fale Não, não Não posso falar Eu lembro de uma conversa Que nós tivemos E nessa conversa Nós abrimos o nosso coração Um para o outro Isso Pré-casamento E nós conversamos Sobre a vida Que nós queríamos levar Pra frente Ou seja Nós Fomos e fizemos Um panorama geral Quem é o Edson? O que o Edson gosta? Quais são os hobbies? Quais são os interesses? O que ele come? Quem é o Edson? Ok Quem é a Bia? O que ela gosta? O que ela faz? O que ela espera Sobre o futuro? Qual é a visão dela? Quais são os valores dela? Claro que Grande parte das coisas A gente já sabia Mas é importante Quando a gente traz A consciência A clareza A clareza Pra gente se entender Então Eu lembro dessa conversa E nessa conversa Juntos Nós decidimos É isso que nós queremos Pra nossa vida Porque eu vejo Amiga Que Grande parte Dos relacionamentos Não estou falando De casamento Tá? Eu estou falando De namoro E noivado Grande parte Desses Desses dois segmentos Aqui De relacionamento Não sabem Quem é o outro Pega a dica E aí que está O problema Porque se eu não sei Quem é a pessoa Que eu estou tentando Construir algo Como é que eu vou Construir algo Se eu não conheço Então Eu lembro Claramente Dessa conversa E isso foi Uma das Essa foi uma das Chaves Que virou na minha mente De falar É isso que nós Queremos mesmo É isso que nós Desejamos E eu acredito Que o ponto Principal Que eu vi Na Bia Sobre Ela ser a pessoa Certa Para a minha vida Foi Ela é uma mulher Que teme ao Senhor Esse é o ponto Principal Porque se ela Teme a Deus Ela vai me Respeitar Se ela teme a Deus Ela vai amar As pessoas Se ela teme a Deus Ela vai seguir O propósito dela Na terra Se ela teme a Deus Ela vai ser uma mulher Cheia de princípios Cheia de valores Se ela teme a Deus Eu tenho absoluta certeza Que ela vai cuidar bem Dos nossos filhos O ponto principal é Ela teme a Deus E Bia E o que que chamou a atenção De falar assim Ele é o homem da minha vida De verdade Porque ele é lindo Mas ele é mesmo Antes de qualquer coisa Ele é lindo Mas assim Como eu compartilhei Com vocês Eu não tinha Muito relacionamento Com Cristo Ainda Então eu não conhecia Muito da palavra Foi um início Ali pra mim Mas o Edson Ele sempre foi Muito posicionado Com Princípios e valores Muito bem definidos E isso sempre Me trouxe segurança Eu estava segura Com ele Eu me sentia segura Ainda que eu não tivesse Vivido o que ele viveu Na igreja Como cristão Com Cristo Mas eu tinha segurança Porque ele estava Posicionado Sempre esteve Em relação a princípios E valores do reino Em relação ao que que é família Em relação ao que é casamento Em relação ao que que é Ir pra uma casa Um casal Saudável O que é Então isso me trazia segurança Eu falava Gente Essa é a vida que eu quero É ele o homem que eu quero É nesse lugar Que eu quero construir A minha família Eu estou aprendendo Eu estou indo aqui Eu estou reconhecendo Eu estou tendo falhas Mas estou sendo corrigida O Senhor tem trabalhado Isso no meu coração Mas é esse homem que eu quero Pra ser o cabeça Da minha casa Eu ainda não sei Eu ainda não Não conheço muito Da palavra Mas eu sei Que eu vou me esforçar Pra ser uma ótima esposa Então eu via nele A segurança Esse posicionamento Esse posicionamento Dele Eu me sentia segura Pra construir uma família Então Como eu disse Ainda que não Conhecendo muito Do que era a palavra De Deus Ele me mostrava Muito com o exemplo Dele Sabe Com as coisas Que ele se posicionava Com as coisas Que ele falava Sobre casa Sobre família Sobre casamento E eu acho Que é isso também É boas escolhas Sabe Às vezes a gente Quer alcançar tantas coisas Viver tantos extraordinários E não faz boas escolhas E não tem como Você viver algo extraordinário Sem você se posicionar Tendo boas escolhas Nesse meu processo Eu tive que fazer Boas escolhas O tempo todo Mas eu fui vendo Que boas escolhas Eram boas De fato Elas geravam Frutos bons Pra mim Pra nossa casa Pra nossa família Pro nosso futuro filho Nós ainda não temos filhos Gente Mas logo 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 Pros nossos filhos Então eu acho Que é crucial Assim Você ter boas escolhas Ter o coração ensinável Você ter humildade Pra reconhecer Que você precisa Ser alguém melhor Que você pode ser Alguém melhor Às vezes as pessoas Realmente não sabem Que elas podem ser Eu não sabia Que eu podia ser Alguém melhor Eu cresci Achando que eu era O que eu era Então Mas eu vi que eu podia Ser alguém melhor Sim Eu vi que eu podia Ter uma família saudável Ter um casamento saudável Ter uma casa Eu vou me emocionar agora Porque eu ia até falar Quando eu vim morar Aqui em Fortaleza Eu morei na casa De parentes Pessoas que me ajudaram Pessoas que contribuíram E eu falava Meu Deus Eu quero muito minha casa Eu quero muito Meu lar Eu quero muito Ter o meu espaço Eu quero muito Ter minha família E eu passei muito tempo Na casa de parentes De pessoas Indo de lá pra cá De lá pra cá Longe dos meus pais O meu pai Já era idoso O meu pai faleceu Com 92 anos Então o meu pai Já estava assim No finalzinho da vida E eu decidi Vim pra cá Me afastar dele Pra trabalhar Pra estudar E quando eu vim Como eu disse Eu fiquei Pulando de casa em casa Porque eu estudava Fazer a faculdade De casa em casa De pessoas em pessoas Quando a gente casou Quando a gente Quando eu pude pisar Né amor No nosso lar Na nossa casa Isso pra mim Foi assim O cuidado de Deus Sabe Com a minha vida Com a vida dele Com a nossa família E gente Fazer boas escolhas Pra mim É Claro que a base É a Bíblia A base É a palavra de Deus Mas você Escolher certo Você Ter boas decisões Você Se direcionar Por princípios Por princípios Corretos Valores Do reino De Deus Você colhe Bons frutos Não tem como Não ter boa colheita Sim Então Esse tempo Assim Foi transformador Transformador Pra nossa casa Pra nossa família Pra nossa vida E hoje nós estamos aqui Compartilhando Contando a nossa história Coisa linda Porque foram Muitas bênçãos Falar sobre isso Sobre a questão De fazer boas escolhas O meu livro Ele fala exatamente Sobre isso Guto O que é a vida? Vida é arte de escolher Faz escolha certa Tem resultado Faz escolha errada Tem consequência A curto Médio Longo prazo As vezes Pra vida inteira Uma única escolha Sua certa Mudou a sua vida inteira Pra sempre Uma única escolha Errada de uma pessoa Também pode mudar A vida dela Pra sempre E aí uma coisa Muito interessante Pra você que está assistindo a gente Que a Bia falou é O importante é fazer escolhas boas Você colhe bons frutos Quando você faz escolhas boas Mas o que são as escolhas boas? Se eu não tenho a minha vida Pautada no evangelho Se eu não conheço a palavra Como que eu vou saber Se uma escolha é boa ou não? E aí eu trago aqui Pra nossa conversa Uma frase que eu acho Magnífica Do nosso amado Fofo Lindo pastor Costa Neto Que eu sou apaixonado Ele fala assim Nem toda boa ideia É uma ideia De Deus Às vezes é uma boa ideia Pra mim Nossa eu tive uma ideia Maravilhosa Mas é uma ideia minha Ela não é uma ideia de Deus Guto o que você quer dizer com isso? Uma ideia boa Que não é uma ideia de Deus Ela não é uma ideia boa Porque ela é boa pra você Mas ela vai trazer lá na frente Problemas pra sua vida Então assim Quando você conhece a palavra Guto como é que eu sei Se eu estou escolhendo certo ou errado? A Bíblia A palavra Rapaz eu estou tendo a oportunidade De cometer o adutério Rapaz a bichinha A cor mais linda Bem fofinha Lá do meu trabalho É novinha Não sei o que Assim assim assado Eu acho que uma vezinha Ninguém vai saber Filho Olha o que a Bíblia fala Sobre o adutério No começo No começo é doce como mel Depois é amargo como fel O fim é o inferno É a morte E aí? Se eu tenho um embasamento Da palavra Eu não tenho dúvida Eu sei que aquilo ali Não é de Deus pra minha vida Aí eu estou tendo a oportunidade No meu trabalho Eu trabalho no setor de compras E a empresa A Me oferecer uma grana por fora Vai me dar não sei quantos mil Se eu ficar comprando só deles E ninguém na minha empresa Vai saber E eu estou tendo a oportunidade De mudar a minha vida Mudar a vida da minha família Porque eu vou ganhar Dez mil reais a mais É uma boa ideia? Filho Se você está tirando de alguém Se você está roubando de alguém Não é uma boa ideia Se eu tenho a minha vida Pautada na palavra Eu sei que aquele dinheiro Não vai trazer bênção Pra minha vida Ele vai trazer maldição Então Como é que eu faço Boas escolhas? Palavra Palavra A palavra é que traz isso pra gente E na sua história A gente vê claramente isso Uma escolha difícil Pra uma vida fácil Que é uma vida abundante em Deus Mas muitas vezes a gente escolhe Escolher o fácil E aí tem uma vida difícil Então é muito bom a gente Ter isso em mente Porque tudo é processo Vocês precisaram se conhecer Vocês precisaram ser sinceros Um com o outro Vocês precisaram amadurecer Pra estarem juntos hoje Hoje gente Eles lideram casais Na igreja Vocês são uma bênção Hoje eles têm a missão De levar a palavra de Deus Nos quatro cantos desse mundo A Bia é influenciadora Ela fala naturalmente Da palavra de Deus O Edson é empresário Mas onde ele está Ele abre a Bíblia Ele fala da palavra de Deus Também influenciando E hoje vocês juntos Têm essa missão Como é que começou isso Porque assim Vocês são jovens Lindos Realmente Novos E tem uma missão Já assim Tão certa No posicionamento Com Deus Como é que vocês Conseguiram isso Até pra outros jovens Que estão assistindo a gente Também ter esse posicionamento Engraçado Quando você estava Falando amiga Que me veio A arte de escolher Exatamente o que Lorraine falou Que o Guto falou A nossa vida Ela é feita de escolhas Realmente E quando eu li o seu livro Eu vi exatamente O que acontece Quando nós escolhemos O A ou o B O caminho certo Ou o caminho errado Aonde é pra ir Aonde é pra não ir E nessa perspectiva Eu posso deixar Pelo menos logo de cara Um conselho Para os homens Jovens Solteiros Aqui no quadro Com certeza Por favor É aquela câmera Que eu preciso olhar Você vai ter duas decisões Importantes pra sua vida E aqui eu tô falando Com os homens Solteiros A primeira delas é Escolher o Deus Que você vai servir E a segunda é A mulher que você vai casar Muito bom Ponto final Essas duas decisões Na nossa vida Mudam toda a nossa história Eu tive a felicidade De escolher o Deus certo Que é o Deus criador O Deus pai O Deus eterno O Deus verdadeiro O Deus verdadeiro E a segunda felicidade É escolher a mulher Que eu casei Então nessa perspectiva Quando a gente fala Sobre Sobre caminhar juntos Eu vejo que Quem tá namorando E noivando Nesses tempos Tenha isso em mente Tenha isso em mente Que agora Vocês serão Um só Então se a pessoa Que tá do seu lado Você não vê Com uma compatibilidade De propósito De fato Talvez você precisa Reaver esse relacionamento E já para os casais casados Se um estiver E o outro não estiver Que você ore Que você creia Deus vai restaurar Esse casamento E os dois Vão permanecer Firmes No Senhor Então Pra os jovens Eu quero dar Essa dica Que na realidade É um conselho De alguém Que realmente Ama Ver vidas Sendo transformadas Homens Escolham a Deus E escolham a mulher certa Pra se casar E que tem autoridade Sobre isso Passou Por essa situação Isso E já respondendo A sua pergunta Pra passar pra Bia Eu vejo que A nossa forma De influenciar Essa geração Veio com base Na palavra de Deus Eu vejo que A maior verdade Dessa terra É a Bíblia Nós cremos Nós nos aprofundamos Nós estudamos Nós dedicamos Nós amamos A palavra de Deus Então Tudo aquilo Que nós podemos fazer Falar E aonde nós estivermos Seja juntos Ou cada um Da sua forma É No seu Na sua pessoalidade Né Nós temos essa base A base é A palavra de Deus Então As escolhas Se tornaram Um tanto quanto mais É Corretas Quando nós colocamos Em primeiro lugar Aquilo que Deus Tinha reservado Pra gente Realmente Muito bom Muito bom E a gente quer Falar disso A gente quer Falar da verdade A gente quer Ver pessoas Sendo transformadas Assim como a gente foi Assim como Todos nós Fomos transformados Na nossa Alma No nosso espírito E diariamente Nós somos Transformados Pela palavra É até a glória É até a glória A gente está aqui Todo mundo em processo De santificação Para o nosso processo De glorificação No final de tudo Então É o anseio Do nosso coração É compartilhar mais Do Senhor É ver pessoas Sendo transformadas É ver As pessoas De fato Vindo aquilo Que é verdadeiro Aquilo que é fiel Aquilo que é justo Aquilo que é bom Aquilo que molda O seu caráter Que molda A sua vida E é o desejo Do nosso coração Não tem como ser O desejo Do nosso coração A gente não expressar Ele não ser expresso Ele é expresso Então a gente Pegou ali O que a gente tem As nossas redes sociais Que a gente acredita Que foi o próprio Deus Que Deus O Senhor não deposita Influência Em ninguém Sem um propósito Específico Então Essas influências Essas pessoas Esses espectadores Para todos eles A gente quer falar Do amor de Deus Porque a gente Foi alcançado Um dia a gente Foi alcançado Um dia a gente Foi tocado Um dia a gente Foi transformado Nosso caráter mudou As nossas decisões mudaram A forma como a gente Viu o mundo mudou Então a gente Quer falar disso A gente quer Expor isso Conversar com essas pessoas Expor, falar E dizer Olha, Deus é bom Olha, Deus é fiel Deus é justo Deus é misericordioso Deus é gracioso E assim a gente Vai construindo isso Através de textos Através de vídeos De mensagens De caixinhas de perguntas De tudo que a internet Possa oferecer Para a gente Dar continuidade a isso Muito bom Se eu quisesse uma pergunta Para vocês A gente já está caminhando Para a segunda parte Do podcast Mas eu queria fazer uma pergunta Dentro desse tempo De namoro Noivado Casamento Se eu perguntasse para vocês Qual foi o momento Mais difícil Do relacionamento De vocês O mais difícil Aquele momento Se é que existiu Vocês pensaram assim Não, eu acho que não dá mais não É melhor a gente acabar Parar por aqui Porque realmente Não dá mais Qual foi esse momento? Existiu esse momento? E se teve Não de desistir Mas de ver Que nós dependíamos 100% do Senhor Eu lembro que Nós namoramos Nessa perspectiva De tempo Eu não vou me recordar Mais uma vez Quanto tempo Mas depois de um tempinho Nós noivamos E quando nós noivamos Na época Que foi 2020 Eu trabalhava Numa consultoria Empresarial E tinham alguns meses Para o nosso casamento Nesse período Nós começamos A entrar Na atmosfera Do casamento Aquele noivado E eu acredito Que muita gente Do público Também está nesse Processo De noivado Eu lembro que Poucos meses Antes de casar Deus me pediu O meu trabalho Nossa Claramente E era o meu trabalho Que estava pagando Todo o casamento Então Nesse período Nós entendemos Que nós precisávamos Confiar no Senhor Como nunca antes Uau No processo do noivado Faltando 6 meses 5 meses Para o casamento Deus falou comigo E utilizou Duas pessoas Dois enviados Dele Para falar sobre Edson Você precisa dar Um passo de fé Nesse exato momento Quem vai fazer Esse casamento É o próprio Deus Não é mais Um recurso Uau E nesse processo Eu entendi Não no período De desistência Mas mais Num período De aproximação Da graça E do favor De Deus mesmo Então Não Demorei muito Para entregar Na realidade Deus falou comigo De manhã De noite Eu já estava chegando Para os meus diretores Na empresa E dizendo Que eu estava saindo Do grupo E dentro Desse Desse processo Nós ficamos Alguns meses Antes de casar Sem nenhuma Fonte De recurso E nesse Nesse período Nós entendemos Que a nossa vida Depende de Deus Tudo que nós somos Tudo que nós temos Tudo que nós fazemos Hoje Vendo a nossa história Para trás Se passaram Três anos E alguma coisinha Desse período Mas no dia Do nosso casamento E aí Seria outro podcast Para a gente Falar sobre esse Sobre esse testemunho Que é muito forte No dia do casamento Nós casamos Com mil reais Somando As duas contas Dava mil reais Hoje Olhando para trás Nós vemos Foi Deus Não tinha como não ser Menos de três anos De casamento Nós já realizamos Grande parte Dos nossos sonhos O maior Que a gente vai realizar Se Deus quiser Nesse ano É o nosso filho Ou filha Já tem nome Já para o filho E para a filha Deus Deus vai mandar Deus vai mandar Deus vai mandar Quando a gente casou Já tinha o nome Dos três já Tinha Mas mudou É mudou Faça uma enquete Aqui no Youtube Diga dois nomes Para o povo escolher Ai E nós entendemos Que Do casamento Para hoje Deus fez grandes coisas Deus ama a família Deus ama a família Deus fez grandes coisas Deus realizou muitos sonhos Deus abençoou Deus abriu as portas Deus prosperou Deus cuidou Enfim E tem feito grandes coisas Mas eu acredito Que o período mais delicado Não difícil Mas delicado De dependência Em Deus Foi no noivado Que nós entendemos Que foi Deus Que fez casamento Olha aí Ela já lembrou de outro Eu lembrei de outro Que também foi muito delicado Assim De dependência De Deus Foi assim que a gente casou Sim A gente teve uma dificuldade financeira Muito grande Assim que a gente casou Foram sete meses Né amor Foram sete meses Mais ou menos Muito difíceis financeiramente Que a gente olhava assim Meu Deus Como é O que que a gente vai fazer Assim Deus deu tudo A nosso primeiro apartamento Literalmente Tudo Tudo foi o próprio Deus Que proveu Mas o dia a dia ali Né Que a gente sabe Tem como é Casa Tem outras coisas Tem ansiedade Meu Deus Não vai ter dinheiro Para pagar Sim Aí você começa a ter Outras questões Que não tinha antes São outros valores Enfim Lidar com a casa É diferente Você sair da sua casa Vai lidar com a casa É diferente Então esse período De sete meses Assim Foi muito delicado Também A gente Ficou Foi delicado No noivado Aí a gente Viu o favor de Deus Aí quando a gente Casou Foi de novo E aquilo Moldando o nosso caráter Ali Tinha que Tinha que ter Alguma transformação Naquele processo Então foram sete meses Muito assim Delicados Mas como sempre Né Deus Não Desampara Nem abandona Nenhum de seus filhos Então mais uma vez A gente viu o favor de Deus Mais uma vez A gente viu Deus O Deus O Deus da provisão O Jeová Jirê Provendo Aquilo que a gente Precisava naquele momento Em todas Começou a ser Em todas as áreas Da nossa vida Então foi um momento Muito delicado Mas que Deus De novo Foi lá Botou a mão E graças a Deus Ainda bem que a gente Estou acreditando ali Uma coisa ou outra Mas muitas vezes Tem aquele fight Aí eles lembram Até que a morte separe Nós vamos fazer o seguinte Isso daí Nós vamos saber Logo mais No nosso quadro Intimidade Depois dos comerciais Depois dos comerciais Pra você ir lá Lá você vai encontrar Tanto carros novos Como também seminovos Enfim Pra você Pra família Só pro casal Pra vocês aproveitarem Onde você quiser Olha só essa dica E hoje é dia de conhecer A Comanda 4x4 Diesel Nossa gente Estou super empolgada Vamos lá Na versão Overland Você vai encontrar Rodas de Liga Leve 19 Teto solar panorâmico E olha só amor Ar condicionado Dual Zone Ah ótimo Vai resolver aquele velho problema De calor de um E frio do outro É verdade Sem contar Com esse multimídia De 10.1 polegada Olha o tamanho amor E amor Tem também abertura De porta mala elétrico E olha que incrível amor Tem frenagem automática Com reconhecimento De pedestres ou ciclistas Na frente do carro Fora que o acabamento Interno dele É impecável Tudo lindo Uau Tudo isso E muito mais Em um único carro Na Comanda Então é isso gente Queremos aproveitar Para agradecer também Ao pessoal da Levy Ambientações Que preparou esse sofá lindo Essas foltronas A gente sempre dá essa dica Para vocês Porque a Levy não é só Uma loja de imóveis Eles também são fabricantes Então sabe aquele imóvel Específico Que está no seu projeto E que você não encontrou Encanto nenhum Vai na Levy Na Levy Ambientações Eles vão fabricar para você Sem contar que lá Tem peças lindíssimas Né amor Aproveitar também Para mandar um beijo Para o povo da Urb News Que é do grupo Urb Media Sabe esses painéis de LED Você vê espalhado aí Pela cidade Quase todos são deles Então é um grupo E a Urb News Tem um podcast maravilhoso Que traz informação Para você Traz muita dica É muito legal E o Instagram também E o podcast nosso lá O Instagram deles é Arroba Urb News Então já começa a seguir eles Todas as notícias Que vocês vão gostar muito Tudo de informação Notícia Está lá no timing Todos os dias Para você Está certo? É isso Agora chegou o momento Vocês estão preparados Meu Deus Já fomos tão edificados Aqui hoje Vamos até me arrumar Aqui nesse sofá Maravilhoso É o nosso quadro Intimidade Voltamos nesse quadro Intimidade E Edson e Bia Foram promovidos A pastores Só pode Porque eles não tem pijama Não usa pijama Todos os pastores Não usam pijama Nós descobrimos Nós descobrimos Que pastor não usa pijama Então tudo indica Que pastor usa o que? Eles sabem o que é bom O que Deus fez Não, aproveita É forte Gente, eu vou fazer um apelo aqui Você que está assistindo a gente Que tem uma loja de pijama Eu quero um patrocínio seu Porque os pastores chegam aqui Tudo dizendo que Não é porque a gente dorme nu Como é que pode? Esse povo tem que ter pijama Aí Edson hoje chegou Do mesmo jeito Não, sabe o que é? Porque lá em casa A gente tem um negócio Que dorme nu Eu digo Não pode Não tem que ter pijama, gente Meu Deus Brincadeiras à parte Mas verdades também É brincadeira só a parte Do negócio do coisa Mas do patrocínio é verdade Se você tiver Eu quero o patrocínio, viu? Voltamos nesse quadro Que é um sucesso Onde a gente conhece O que é casamento de verdade É verdade Quem é que deixa a toalha Em cima da cama molhada Quem é que esquece De, ó Fechar a pasta de dente Né, Guto Ribeiro? É verdade É a minha esposa Lá em casa Sério Gente, é a parte que a gente Ama do nosso programa também Porque uma edifica bastante E a outra mostra Que todos nós somos vulneráveis Por isso que a gente precisa Da graça de Deus Edson e Bia Vocês já devem conhecer Uma outra assim De cabo a rabo, né? Já Ela Já vamos começar Não, ó No total Ela começa No total Vocês já estão juntos Entre namoro Noivado e casamento 5 anos, né? Tudo é culpa dela 5 anos Estamos indo pro 6º ano Então já conhece tudo Um do outro Já Vai ser moleza Até café Eu tô tomando aqui agora Vai ser moleza Ó, vocês não podem ver São as perguntas Né, naturais Da vida Que a gente vai fazer E vocês vão responder Eu queria que vocês Dividissem aí É, no próprio quadro Resposta Eu, ele Porque vocês vão responder O que é pra vocês O que é pro cônjuge Tá bom? E aí vamos ver Se as coisas batem Ah Eu, ele E eu, ela No caso É, aí tu coloca eu Em cima Vai ser a respostinha Referente a você E referente a ele O que você acha Tá certo? É, aí que eu botei Muito pequeno Muito bem Vamos lá Muito bem Muito bem Vocês vão ter que responder Não pode olhar, meu amor Esses dois Entendeu aí, né? O que é pra você E o que é pra ele O que é pra você E o que é pra ele Tá bom? Valendo Valendo Só uma observação Que a Lorraine não falou A produção Vai contabilizar os pontos Pra ver quem vai acertar mais Quem errar mais Vai pagar uma prenda no final E a prenda a gente só diz no final E a prenda é surpresa O que esperar? Vamos Tá vendo? Vieram sem pijama Porque quiseram Agora vão pagar Vai, amor Vamos lá Valendo mil reais Ô Valendo um prêmio Primeira pergunta Qual é O número da calça Dele e dela E o número da calça Que você usa Só pra ver se ele vai acertar É, o dele e dela Você tem que responder os dois E você responde os dois Pra depois a gente ver Se vocês acertaram O número que a Bia veste calça O número que o Edson veste calça Oi? Pera, pera A Bia tá constando os universitários ali Tá? Deu certo Deu certo? Deu 3, 2, 1 Pode virar Gente, pera aí Que eu me confundi Porque o eu tá Ó, no caso Ele errou Porque ela usa 38 Ele colocou 36 Meu Deus do céu Ela acertou você Porque você colocou 40, 42 Eu ia botar 42, ó Botei dois, ó Ah, muito bem Então ponto para a Bia, brasileiro Ponto para a Bia Mas é 36, 38 Amor É isso mesmo Tá vendo? Tá certo Tá certo Eu sempre com os melhores olhos Ele tá certo Ele te vê mais magra Eu vejo ela mais magra, né? Obrigado, amiga Ele te vê mais magra Maravilha Depende da forma Ai, meu Deus do céu Vamos então 40, mas depende da forma Vai, amor Vamos lá para a próxima pergunta Bia e Edson Qual é a altura de vocês? Moleza essa perna aí Essa é boa Rapaz, será, hein? Moleza Ele vai botar e depois vai dizer assim Não é porque existe o tamanho com salto E sem quatro Sem salto Eu já quero dizer Que a altura foi 3, 2, 1 Valendo Caraca Ela tem Eita, ele acertou Ele acertou Você errou dele por um E ela errou por um centímetozinho Um sete e cinco, amor? Ele cresceu, tu tá sabendo não? De outro e pra pra crescer um centímetro Até um dia eu sabia era um sete e quatro Acontece, às vezes a pessoa cresce de um dia para outro Pois é, né? Estão empatados Tá vendo aí, né? Para o meu amigo Edson, brasileiro Não, não, não Foi É pra ele É, é um a um, né? É, porque é isso Esse passo que ele fez ontem Foi É, porque agora Tá valendo Acontece Amiga, acontece nas melhores famílias Fica tranquilo Olha, eu fiz Eu tem dia que acorda com um e oitenta Eu tem dia que é só um e setenta e nove Ela depende do dia É, pois é Bora lá Vamos lá Você tem o caso da cirurgia Dois centímetros a mais Dois centímetros a menos Na verdade eu fiquei com dois Ah, essa pergunta era boa pra gente Porque se perguntasse isso antes pra Lorraine Ela ia dizer Peraí, é pra dizer a altura dele com a perna direita ou com a esquerda? Porque o médico que me operou da primeira vez Ele fez um pequeno erro Me deixou com dois centímetros e meio a menos de perna Meu Deus Agora consertou Então eu andava Então tem gente que anda vinte e nove e trinta, né? Eu andava vinte e nove e trinta e dois Era um negócio Era realmente grave Mas o novo médico consertou, tá gente? Ele tirou o osso daqui Colocou o osso aqui Um negócio louco Ele aumentou minha perna de novo Agora eu tô zerado Agora foi Bora lá agora Amor, fala pro povo como é que eu andava lá em casa Quando a gente se conheceu Quando a gente casou Quando a gente casou É porque isso é bem intimidade mesmo, né? Ninguém sabia E de repente em casa E eu chego em casa E meu marido com um chinelo no pé E o outro descalço O chinelo no pé Andava pro leão E eu queria perguntar pra ele O que que tava acontecendo? O dia todo com um chinelo só O dia todo Um menino com um chinelo no pé O outro descalço Ia buscando tudo desse jeito Por que que você não correia com os dois chinelos Pelo amor de Deus Pra equilibrar o tamanho do chinelo Então tá Que a perna era menor A minha vontade É sério isso É A minha vontade era de sair de casa Assim Mas eu tinha vergonha, né? De andar com o pé descalço E eu ficava dentro de casa O pé que era pra dar o equilíbrio Da lombar Aí eu canto a música pra ele Eu já vi um homenzinho todo Que morava numa casa torta Mas agora tá ok, né? Agora quem é que é? Agora quem é que é? Agora quem é que é? Endireitor A vida e a perna Vamos lá, gente O cantor ou a cantora preferida Ou preferido da Bia e do Edson 3, 2, 1, valendo A gente não vai saber se dá lá 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 Se vira Cantor Ou a cantora Ou a cantora Preferida O que que ela é mais escuta? Cada um tem um, cada um tem um Essa é uma pergunta difícil Mas a gente vai errar, eu acho Pode errar, tem problema Essa é uma pergunta difícil Se errar ninguém ganha pontos Não sei Qual é o meu cantor favorito? Na realidade nem eu sei Eu também não tenho o cantor favorito Mas deixa eu pensar Vou botar aqui Guto Guto Ribeiro Guto Ribeiro Guto Ribeiro são 10 pontos Meu cantor favorito Guto Ribeiro Não, essa realmente, de fato Meu Deus Mas vamos lá Gente, produção Essas perguntas estão difíceis Marcar no vestibular De médio em cima Porque nem ele mesmo Sabe quem é o cantor preferido dele? Eu não tenho também Pode ser banda Pode ser um conjunto também Pode ser um conjunto Pode ser um conjunto? Pode, conjunto Não tem, mas ele não tem Meu Deus do céu Não tem um conjunto favorito São vários, né? Meu Deus É, escuta vários Bora lá Eu não tenho Pezinho com o pezinho Vai, amor 3, 2, 1 Virou Não tem Não tem Não tem, não Nem eu, nem você Não tem favorito Eu chutei o seu Ele colocou alguns Ele chutou na canela Olha isso Você acha que ele acertou? Não Não? Eu acho que não Não, é Ninguém pontuou nesse Ninguém pontuou nesse Precisa atenção Você é internauta Uma atividade pra você em casa Descubra qual cantor A cantora favorita Desses dois Que nem eles sabem Não, a gente não sabe, gente Eu peço perdão Meu Deus do céu Porque não Às vezes, né? Tem uma música que vocês escutam bastante Gostam bastante Pode ser essa Gente, é O que eu escuto bastante São só as antigas, né? Mas, enfim Qual é a comida favorita de você? Essa é fácil Essa é fácil Essa pode dar o ponto, né? Pra mim e pra ela Pros dois Muliza Muliza Aí a gente falando isso, né? E erra 3, 2, 1 Eita Vai, vai Virou Caraca, viu? Foi em cima, viu? Se garantir, viu? Vem, gente Então, pelo menos de comida A gente tá vendo que eles estão alinhados, né? Bem alinhados A gente come bastante É, né? Tá de quanto esse placar, hein? Essa pergunta aqui Só de ir no final Que é na hora de pagar a prenda Deixa o suspense Meu Deus O que isso é? Essa pergunta aqui é boa Essa pergunta aqui Eu sempre rio muito com ela Qual foi o presente Que vocês deram ao outro Que o outro mais gostou? Por exemplo Edson, qual foi o presente Que você deu pra Bia Que ela mais gostou? E Bia Qual foi o presente Que você deu pro Edson Que ele mais gostou? É o que vocês acham, tá? Bora lá Você responde o teu e o dele O que ele te deu Entendeu? E o que tu deu a ele O meu foi... Não, pra falar não É forte É forte, Grisa Espera aí Espera aí Eu Escreva o que eu dei pra ela Ou o que eu recebi dela Tu vai dizer Do teu lado Tu vai botar o que tu mais gostou O que tu recebeu dela E do lado dela Tu vai botar o que tu deu E o que tu acha que ela mais gostou O que eu acho que ele mais gostou Foi Aquela rendeu O que eu mais gostei Foi um iPhone E passou três meses brigados Sem se falar Três dias É, três Foi Que eu lhe dei, amor Três Dois Vai Essa eu também acho Que ninguém vai pontuar Será? Vai estar escrevendo É um livro Pra gente 3, 2, 1 Virou Virou Relógio E o relógio Ele acertou Ele acertou Ele acertou Eu dei uma bibliosinha pra você Você gostou Quem quer saber de mim Quando ele gostou Foi do relógio Ai, foi mesmo O relógio Eu nem lembrava, amor É verdade Ele é um gole Ficou emocionado Verdade Ele é bom nesse jogo Ela bem gosta Ela bem gosta Vai acabar a hora Que ele ia ler a bíblia Tu não entendeu O relógio Marcava a hora dele Ler a bíblia Tá certo Mas eu acertei Viu, produção Acertou Ponto pro Edson É verdade Ponto pro Edson Eu acertei Vai amor É porque foi o presente mais recente Foi, mas foi Eu gostei muito Gostei de tudo Vamos lá Bora Essa pode ser uma resposta só Pode Não precisa ter o eu e ela aí Mas é uma resposta pros dois Tá bom Qual é a coisa mais romântica Que vocês fizeram juntos Caraca Pode ser diversas coisas, tá Mas tem que fazer uma Colocar aí só uma coisa Uma coisa A mais romântica É Coisa Meu Deus Não sei A mais romântica A mais romântica A mais romântica Quanto eu apago Eu vou pensando, viu gente Tô ganhando tempo A mais romântica Que fizemos juntos A mais romântica Foram tantos É, pois é Mas a mais De todas A mais mais A mais mais Uau Então vamos lá Gente, porque é Não, é sério Uma pergunta aqui Que quando a gente Quer lembrar Nesses momentos Não lembra Não vem absolutamente nada Eu já lembrei, amor Amor, você é bom Você é o melhor mesmo Olha aí Vamos ver se é isso mesmo É, eu não lembro nada Mais romântica Assim Mas coloca uma Que você lembre Tá Foram tantas, meu amor Tantas emoções Sei lá, gente O Edson é um homem Muito romântico Todo dia tem romantismo Na casa deles Ela nem lembra mais Virou rotina É uma coisa comum É um hábito Não tem nem pijama Não tem nem pijama Quer um negócio Mais romântico Que é esse O caba Sai do banheiro Nu Já Os casados Tudo bem Os solteiros Vão viver isso ainda Vão viver isso ainda Eu quero saber Qual foi a mais romântica dele Então vai Vai 3, 2, 1 Virou Virou Vixe Passear em Paris Na torre Foi romântico isso Caraca Jantar do dia dos namorados Gente, ele é muito bom Por que você é tão bom Mas esse jantar do dia dos namorados Foi em Paris? Foi não Por que ele foi tão romântico esse dia? Conta pra gente Amiga, nós tínhamos o hábito De jantar no dia dos namorados Nós reservamos um restaurante Colocamos pétalas de rosa na mesa Foi amor Colocamos as velinhas Cara, ele é muito bonito Pedimos as comidas que nós gostamos Nós tomamos um açaí e comer sushi Ele é bom Bia, então, ele acertou Ele foi Não, ele vai ganhar Eu vou pagar Eu já sei Não é declarando não É porque ele é muito bonito Ele lembra Ele é bom Ele lembra A memória é boa Vai Vamos ver se eu ganho essa próxima Gente, toda pessoa tem uma mania Isso é fato Tá Qual é a mania mais estranha do Edson E qual é a mania mais estranha da Bia? Vai, tem o eu e ele aí Eu e ela Vou botar Vou botar A mais estranha, né? Voltou o eu e o eu A sua mania mais estranha A sua e a dela, entendeu? A que tu acha que é a tua E o que tu acha que é a dela Só pra gente poder ver aí Se fosse da minha esposa Era fácil isso aí pra dizer Eu não sei o que que é Qual é? Qual é? A minha mania mais estranha Qual é? Enquanto a gente escreve Aí nessa pergunta eu lembro do capitão e da... A sua com certeza era o paninho Paninho Meu paninho é uma delícia É isso, lembrou ele uma coisa Não foi bom, não foi bom Meu paninho? Não vou velar Fala mais sobre isso Vai, três, dois, um Três Calma, meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus Tá prestando atenção na conversa dos outros Então vai Vai A mania mais estranha Vai, valendo Vai, amor, vai, amor A minha está lá o pé Só que eu não tô fazendo mais isso com tanta frequência Mais tanto o Edson Eu sei o que Está lá Só que o Edson tem uma mania muito estranha Que ele estala os braços assim, ó E ele estala o pescoço De uma maneira muito esquisita E ela estala o pé E eu estalo o pé Estrala aí, amor, pra gente ver Vamos mostrar O estralo de um pé Por favor Eu não sei se vai dar pra ouvir Mas é quando tá tensionado Eu só empurro assim, ó Aí, escutei, escutei Vocês ouviram? Vocês ouviram? Gente, de novo, de novo Não vai mais Já foi Que coisa legal Já foi no ortoapé de passar desse Isso é normal Mas não é legal Eu nunca vi isso Uma pessoa estalar o pé, gente E os dedos estalar o pé E os dedos Meu Deus Muito bem E tem um detalhe, tá De estalar os pés Ela só faz isso Na hora de dormir Ou seja Tudo apagado Nós estamos Pegando no sono Eu só escuto Pré Meu Deus O que que aconteceu, meu Deus É o que é pra tirar a tensão Ai, meu Deus do céu Isso é vida de casado E vamos agora Para a penúltima pergunta Qual é a parte do corpo Que ele mais gosta em você A parte do corpo que ela mais gosta E que eu mais gosto dele Cuidado com essa resposta Pelo amor E eu é a que eu mais gosto E ele é a que eu mais gosto Da última vez que responderam isso aqui A gente teve que cortar o episódio E a que você acha que ele gosta em você Tu tá indo vendo? Tá Mas tem aquela parte que é fofinha Não, aí Tá dando dica É a que você mais gosta E tem aquela parte que é Você que decide A parte que você mais gosta É intimidade É a parte que você mais gosta É intimidade Pode ficar à vontade Pode ousar O podcast é para maiores de 18 anos Então Foi, foi Foi já? Ah, eu fui fofa Não sei se eu fui ousada Ah, mas é para ser sincero Não é só fofura não, hein? É sinceridade Três, dois, um, valendo Foi O que é isso? Barriga e barriga Barriga e barriga Achei que eram os olhos, amor Meu Deus Só o pescoço Eu gosto do pescoço dele Do meu pescoço? Ela gosta do pecozinho Ela tem o espírito meio vampiro Eu gosto do pescoço De cheirar o pescoço Cheirinho no pecoço Barriga e barriga Como assim, Brasil? Mas eu gosto da barriga dele também Mas ele acertou Eu gosto da barriga dele Se ele gosta da barriga hoje Imagina quando tiver o bebezinho Que tiver aquele barrigão Assim Tá doido, né? Com a barriga, né? E a última pergunta Eu deixo para você, meu amor A última Ok, ok Vamos lá para a última pergunta Vamos Não precisa do eu e ele, né? Se a pergunta não tem eu e ele É só um tiratema Tá Tem que ser rápido, objetivo e real Não pode piscar e nem respirar Nós vamos dar três segundos para responder Essa pergunta tem que ser rápida Porque não tem o que pensar Esse é o objetivo e verdadeiro Ok? Todos preparados? Todos preparados Deixou até me ajeitar aqui Meu Deus, que pergunta é essa? Em nome de Jesus A gente precisa escrever? Pode, pode escrever Ah, tá Pode escrever Vai Três segundos para escrever Três segundos para ser rápido e objetivo e coisar Ó, preste atenção Vocês são jovens Treinam, malham, suplementam Tenham apenas seis anos de casado Eu já sei o que é Eu acho, né? Eu acho Mas assim Fala logo Ninguém sabe, né? Quantos amorzinhos por semana? Um, dois e três Virou, 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 virou Pode virar, pode virar Ei Ei Eles estudaram, eles estudaram Eles viram os outros episódios Eles viram os outros episódios Não vale produção Vai ter que mudar a pergunta Não, não, não Mas acertaram, né? Eles acertaram O importante é que eles foram verdadeiros Mas eu acho que dois tá pouco pra eles Ah, gente Eu tô com 41 A gente tá fazendo quase todo dia Então tá Engraçado Não vem com aquela piada, não Essa piada já tá velha já Não tem mais nem graça É que vem quase na segunda Quase na terça Gente São vários quase, né? Não faz isso daí, não E aí, amor? Muito bem Muito bem Estamos aqui Ó, nós já temos um vencedor ou uma vencedora Mas, calma, pra desempatar isso aí É igual aquele, o Domingão, como é que é? Domingão do Gutão Não, não, não Domingo Legal, Domingo Legal Tem uma outra atividade que pode mudar tudo Meu Deus, ainda tem mais uma Muito bem Até agora, quem está ganhando produção? Perderam o papel A gente é uma só carne Ele ganha e você ganha também É verdade, é verdade Agora, Ricélio Muda aquele Aquela Como é que chama, meu Deus? A prenda que tu botou pra ela pagar Eu achei muito pesada Muda, bota outra mais leve, viu? Bota uma mais leve Não tem o que pensar Mas, olha, se ela ganhar nessa daqui Já pode trocar a prenda pra essa Vixe É pressão, viu? É, pô Eu tô sentindo que eles querem que eu faça essa prenda É pressão, viu? Senhor, meu Deus e meu pai estão com a vida desse homem Vixe, meu irmão Olha aí, amor Caraca Com graça e misericórdia Bora lá Existem várias formas de um casal se comunicar Né? A comunicação é super importante num casamento Sim, sim Mas você não só se comunica com palavras E é isso que a gente vai testar hoje É importante que um casal se conheça e se comunique sem falar Eu, por exemplo, só do jeito da minha mulher Olha pra mim, eu já sei se vai rolar ou não Eu já sei que o negócio tá embaçado Exatamente, vocês sabem bem disso E por isso, hoje nós vamos fazer aqui É uma brincadeira pra ver se vocês estão sabendo se comunicar sem precisar usar a fala Combinado? Combinado Vamos Vamos lá Vai aparecer o objeto, por exemplo, aqui A Bia vai ter que comunicar o que tem aqui pra você Se você acertar, passa Então você acertou, bota pra baixo Pra cima, errou Errou é passou, é passar também Gente, comendo um Oreo Pois é É grave Qual a probabilidade É grave Qual a probabilidade De uma pessoa acertar comendo um Oreo É grave É pesado, viu, igreja isso aí, viu É forte, viu Mas bora lá, né Vocês têm a chance de ganhar Mas vamos lá Agora deixa eu voltar Porque o negócio tá Como é isso? Vai fazer em pé? O que vai ficar com o negócio na testa Pode ficar sentado Segura o dispositivo na besta O que vai responder tem que ficar em pé pra fazer a mímica, né Tá Sentado talvez seja mais difícil Olha, eu quero dizer aqui que a gente já jogou muita imagem em ação Ixi, mano Eita, então bora A gente vai Meu Deus do céu A gente vai fazendo Aparece Ai meu Deus Vai, vai Tocando violão Caraca Pra baixo, pra baixo, pra baixo Isso Se afogando Submarina Prendendo a respiração Falta de ar Prendendo a respiração Quantas palavras? Uma palavra Passa Passa Se não conseguir Três Descascando banana Foi fácil Três Escrevendo Ganhando dinheiro Escrevendo livro Publicando livro Dinheiro Valor Moeda Três Melhor passar Tempo esgatado Vocês arrasaram Viu Arrasaram Acertaram dois O outro era Asfixiando Preenchendo um cheque Preenchendo um cheque É porque tem a ver Com dinheiro Mas é difícil Eu achei Envocado Descascando a banana Foi boa Porque ela foi fazendo assim Foi legal A quantidade Tá Ele é bom Ele é boníssimo Mas você é boa Também De falar Boa Eu ganho as imaginação Tudo Vai Vai Coloque na testa Prepare-se Começou Dô no joelho Quantas palavras Uma Dô Joelho Passou Pra baixo Quantas palavras Chapéu 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 O que é isso Chapéu Boné De cozinheiro O que é isso Outra Ah Não fale Ah não posso falar Vai Quantas palavras Ah sono Dormir Travesseiro Travesseiro Sono Cama O que é quadrado Cama Deitar Deitar Na maca Colchão Passou Colchão Ah agora Quantas palavras Duas Pegar Puxar O que que é isso Recolher Passa Cavalo Cavalo Cavalgar 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 O cavalo Sela Sela Já tinha acabado Já tinha acabado Produção 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 Me ajuda Olha que já tinha acabado Mas vocês foram Muito bem Os dois Chegou amor Muito bom Eles são muito bons Imagem ação Gente e agora Produção Eu acho Que é o seguinte O outro Ele ganhou Esse eles empataram Empataram Foi Meu Deus A gente Acertaram dois Entendeu Verdade Vocês se garantiram Então eu acho Eu acho que quando é assim Quem pagar a prenda São os apresentadores Boa ideia Gostei Mas existiu aí Um vencedor A gente pode fazer assim Na verdade Vamos fazer isso Porque eu acho que Os dois Devem fazer essa prenda Porque todo casal Necessita disso Primeiro Parabéns Porque vocês se comunicam Muito bem Muito bem O comunicar Faz toda a diferença No relacionamento Não precisa Muitas vezes Utilizar a palavra Essa é uma brincadeira Que a gente gosta De fazer Mas ao mesmo tempo É uma reflexão Que você tá querendo Comunicar para o outro Será que ele tá entendendo O que você está vendo Será que ele realmente Entende Porque você está Comunicando bem Ou não está Comunicando bem Então pense nisso Às vezes Muitas brigas Podem ser amenizadas Por conta dessa situação De você se comunicar bem Isso faz toda a diferença Mas voltando Para o nosso assunto Eu acho Que os dois Devem fazer E já que você ganhou Na outra A Bia pode começar Fazendo uma declaração De amor Falando O que você sente Pelo seu amor O que ele é importante Para a sua vida O que mudou na sua vida Enfim Mas de uma forma diferente Declarando Como se fosse um poema E gesticular Dançar A vontade Na declaração de amor Você tem que Ser bem teatral Assim Como se você estivesse Em Hollywood É fácil para ela Porque ela fez a vida Toda teatro Para mim Vai ser difícil Outra prenda Vamos Estou brincando Vai meu amor Aí eu começo Ser bem intensa Eu perdi Mas eu ganhei Também Eu perdi Mas eu ganhei Atenção Que o carro Loucuras de amor Está passando Na sua rua E a declaração Hoje Vai para ele Edson Neto Quero te dizer Em um novo dia Que nós estamos juntos Nessa caminhada A falta de comunicação Gera feridas Mas as nossas são curadas Você cuidou de mim Como uma verdadeira amada E hoje eu posso dizer Que glória a Deus Pelo homem Que me chama De minha amada Muito obrigada Eu te amo demais Gente Cadê o beijo Rapaz A bicha botou Foi para torar Vim meu irmão É o que eu posso fazer Não dá para fazer Mais nada Se eu fosse Eu ligava agora Para o WBS E pediu O indicar Ficou pesado Agora Viu Pelo amor de Deus Tua arrepiada Com essa declaração De amor A Bia Como você nunca viu Antes Profunda Você sabia Desse talento dela Você veio da internet Gente E agora Você pode cantar Plantar bananeiro Pode fazer o que você quiser Mas tem que declarar O seu amor para ela Pode colocar ela nos braços Minar Se vira Meu Deus É forte agora Agora foi difícil Mas é porque a gente vai Cada um tem seus pontos fortes Cada um tem suas habilidades Mas vai dar certo Vamos Vamos lá Eu vou falar um texto Eita É forte Lava aí Precisa rimar Não Isso aí foi um artifício Tem que ser performático Tem que ser performático Meu Deus Todo mundo fez isso antes? Não Essa é vergonha Só vocês Cada qual passou vergonha De pele Gente Meu Deus do céu Mas vamos lá Meu amor Como assim? Lembre que você está falando Para ela É do seu amor Então assim Dê o seu melhor É meu amor Vai Seu meu Deus Meu pai Posso fazer outra coisa? Pode Vai Pode fazer Vou falar Vou me declarar Pode ser uma declaração normal Né gente? Não Não precisa ser normal Desde que seja performático Desde que seja performático Pode joelhar Enfim Dê a sua declaração Entendeu? Pode fazer de joelho Pode colocar ela nos braços Pode Enfim Pode ser uma declaração normal É uma declaração de amor Mas tem que performar Tem que Não é só olhar Meu amor Você é muito especial Deixa ele ter a ideia dele aí Meu Deus do céu Gente Já viu aquele quadro Se vira nos 30? A verdade era só para ela Fazer isso Porque eu ganhei as provas Mas vamos lá Mas eu ganhei agora Que eu fiz a coisa É você ganhou agora Vai Gente eu vou Vai amor Vai 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 Pode desenhar Pronto Amor Eu vou desenhar Desenha Eita o Guto não gostou Vou colocar Gostei Eu gostei Os meus dons em prática Ai bicho é desenhista É do nada O boneco de palitos Quando nós nos conhecemos Eu lembro que você Era apenas uma menina E eu Apenas um menino Até que os nossos destinos Se encontraram E hoje Eu consigo enxergar Que o nosso amor Cresceu Fluiu E foi cada vez ficando maior Não é pra rir não Eu não tô rindo Ela tá rindo Não tô rindo não Para E daqui a pouquinho Não seremos mais Só nós dois O nosso amor Gerará Um filhinho E será tipo Esse menininho aqui Tudo bem gente Caraca Coisa linda Meu amor Gente Já desenhei isso também Te amo É nesse esforço Nem eu fazia Difícil demais Gente é uma arte Meu Deus do céu Olha isso aqui Muito bem Foi lindo meu amor Obrigada Muito bem Foi lindo meu amor Vocês são maravilhosos Gente que coisa linda Conhecer mais de vocês Nos encantamos Que essa geração Possa se inspirar Bastante Porque mais jovens Assim sendo curados Pra curar É esse o sentido Né amor Verdade E o que eu mais aprendo Hoje aqui E o que eu trago Pra você Que assistiu esse podcast É Existe um tempo De maturidade Pra cada pessoa E pra cada casal Esse tempo É diferente Pra cada um As vezes tem pessoas Que passam 10 anos 20 anos 30 anos Casado Mas não chegam Em um grau De maturidade O Edson e a B Eles dão aula Pra gente Nisso Porque Eles tem pouquíssimo Tempo de casado De fato São apenas 3 anos Ao total São 6 anos Apenas de relação Mas eles conseguiram Chegar ao nível De maturidade Que muita gente Nunca chegou Isso Porque eles dois Tiveram Um propósito Em comum De buscar Deus De seguir os princípios Da palavra E de entender Que o casamento Deles A vida deles Não daria certo Não seria a mesma coisa Se não tivesse Jesus Então obrigado Pelo compartilhar De vocês Obrigado Pelo coração De vocês A gente sai daqui Ainda mais Apaixonado Por vocês Que Deus abençoe E vocês continuem Sendo sal e luz Pra essa geração E pra esse mundo Exatamente E casamento E casamento é até Que a amostra separe Tchau Foi ótimo Obrigado Amiga Obrigada Amém Deus abençoe Qual é a música Qual é a música Não sei Aí ela bota Diz uma música Pra eu cantar em inglês Lari Estou doido Pra treinar o meu inglês Que eu tenho nos Estados Unidos Semana que vem O que você estava cantando hoje Ah aquela do Benças que não tem fim É mas você estava cantando em inglês Ah essa eu sei Não a do Benças que não tem fim Que eu estou treinando Pra cantar nos Estados Unidos Vai Cada um com seus nove talentos E o que não tem Cada um Tá vendo Tchau Tchau Tchau